E aí galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal DRAGONHORT, rapaziada mano Hoje é o seguinte, como vocês viram aqui, mano, meu carrinho de drift profissional voltou, mano Voltou com tudo, velho, eu tinha arrebentado com tudo ele, o que tinha acontecido? É, a bateria eu deixei carregando a noite inteira, que não pode, é, ela queimou a bateria, não funcionou mais O controle eu tinha quebrado porque o cupim, ele pegou esse negócio, ó, é um negócio sensível, ó Vamos mostrar pra vocês, pra cá soltou, pra cá soltou Renato pensou que dá 5 voltas, ai, parece acelerador de moto Enrolou o cabo Enrolou o cabo da aceleração aqui, não funcionou direito Então, mano, controle novo, bateria nova, voltamos agora com o nosso novo carrinho de drift profissional, mano Tá novinho em folha, eu já até pedi a GoPro aqui em cima dele, ó, tá bem fixada Vou dar um molezão pra vocês, pra quem não lembra do carrinho de drift, rapaziada Vou mostrar pra vocês o quanto ele é profissional, de verdade, chega aqui Ó, rapaziada, eu vou ligar aqui o carrinho, ó, profissional, ligou Rapaziada, se liga o tanto que esse carrinho é rápido, ó Aqui é a rodinha dele, e agora vai lendo, vai lendo, vai lendo, ó Tá, pega Mano, ele é muito rápido, de verdade Só que, mano, na mesa, é meio ruim Se liga Olha do jeito que vem, te juro, ó Tá, pega Mano, e ele tá meio pegado, porque tá com a roupa em cima Tá, pegou o plano E ele brilhando isso, ó, olha o que ele brilhando Mano, é um carrinho profissional, rapaziada Bom, rapaziada, é o carrinho faz o que vem Mano, olha isso aqui, mano Olha isso Mano, é um carrinho profissional, de verdade, ó Olha, mano, quase que pega na barriga Mano, fala que não, mano, só pra falar de brilhinho Ah, rapaziada Nervoso, mano Isso é louco, nervoso, mano Mano, o bagulho é, mano, irado, é sinistro O bagulho é, na moral, eu acho que tá acabando até a bateria do meu carrinho, mano Eu acabei de pegar, eu busquei ele lá na oficina Eu nem sabia que tinha dado certo, mano Prazer que pra mim tinha acabado com o carrinho, tá ligado? Você levou o carrinho na oficina mesmo? Não, levou o carrinho na oficina, mano É o hospital do brinquedo, de verdade, o bagulho, o cara domina o brinquedo lá Olha isso aqui, velho Olha o que vem, ó Tudo embaixo Ah, bati, mano Raspou o kit Se liga O bagulho Mano, é muito bom Mano, ele é profissional, de verdade, mano, ó Ele vem de lado, ó Ó, ó, ele vem de lado, ó Já vai fazer até a transmissão, ó Meu carrinho vai explodir, meu Deus do céu Contagem regressiva Nossa, passou raspando Mano, você é mancada, sabe o que eu quero fazer com ele? Vai explodir o carrinho, meu Deus do céu Tá pitando, a contagem regressiva Vem cá, carinho Vem de recorde O que vai acontecer aqui? Vai explodir a bomba Bom Ah, Bruno, que bagulho isso Eu nunca vi Será que é esse o aluno com coxinho? Ele nunca fez isso? Nunca fez isso, rapaziada Vamos tirar aqui Tá pronto Olha o coxa, assim Tá, filho É uma granada Mano, deixa eu desligar a bateria aqui e ligar de novo Brasileiro, você faz ele, né? Desliga e liga de novo Direto, né? No fio Boa, boa, boa Vamos ver se deu certo Ah, meu Ah, meu E você, vai estar fraco a bateria? Mano, eu acho que deve estar fraco a bateria Mas parece que você acabou de ganhar Ah, mano, mas Mano, é um carrinho profissional Eu não sei Como que funciona direito, tá ligado? Ele é muito Ele é muito cheio de coisinha mínima Ó, pode ver Para, carrinho, de fazer barulho Misericórdia Ele é desligado, ele fala Gira a bateria Ó, se liga, rapaziada Sai a bateria Mano, olha a suspensão desse carrinho aqui É como se fosse uma suspensão de carro de verdade, mano É tipo assim Tá, briga? Uma suspensão muito boa Ó, ó Olha as rodinhas de ele que pula Rapaziada, esse carro aqui, mano Ele é muito foda Ele é profissional, tipo, de verdade Você viu do jeito que ele vem no drift, mano? Aham Ele vem deslizando E dá para você mandar de um lado E mandar do outro E se tivesse muito mais espaço Ele ia andando por tudo, tá ligado? Agora, eu queria fazer pelo menos um mini desafio Eu tô pensando em fazer um desafio impossível, tá ligado? Mas eu vou fazer um mini desafio Vou fazer o seguinte Vou encher umas bexigas Vou colocar um pouquinho para carregar aqui o carrinho E, velho, eu vou estourar algumas bexigas Tipo, ó, eu coloco uma bexiga aqui Vou passar e tentar estourar Vou colocar uma faca aqui atrás Um alfinete, sei lá E estourar uma bexiga ou duas ou três Mas depois do desafio impossível Eu vou colocar a parede inteira de bexiga E vou vir no drift e pô, 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 pô Se vocês querem esse vídeo, rapaziada Já deixe nos comentários Já deixe muito seu like Porque, velho, vai ser difícil Não vai ser fácil Lógico que vai Porque o bagulho vai ter que vir arrastando a parede E estourando as bexigas, tá ligado? Igual o tipo carro de verdade Só que fazer com carrinho de drift Vai ser nervoso, né? Eu acho nervoso Não é nervoso Tipo assim, deixa eu te perguntar Você fez drift com a GoPro em cima E ela ficou bem mais pesada Você não quer fazer um sem GoPro? Pra ver como que faz? Eu vou fazer um sem GoPro também, rapaziada Porque, mano, a GoPro... Ela é pesada, querendo ou não? Ela é muito pesada e segura muito o carro, tá ligado? Aí eu tirando a GoPro O carro fica muito mais rápido Muito mais escorregando É... Mano, é mudo o carro GoPro em cima, deixa mais pesado Sem GoPro, fica mais leve Vou deixar pra carregar Rapaziada, o carrinho tá aqui no chão Renan, meu novo carrinho de drift voltou, tá ligado? Novo velho Tchau, tchau, tchau É, Renan Aí voltou da oficina Ah, vai... É igual a sua bomba Quando não volta... Ih, anda, né? Isso aqui Ó, isso aqui, viado É igual os do carrinho de drift, ó É legal Ó Aí eu fiz um circuito, ó Pra passar bem fechinho Tá estourando a bexiga, tá ligado? Só que o joraco... É até que a gente não conseguiu chegar Ah, é nada Vai Mano, tem um cara mesmo Ó, tem um cara mesmo Ó, tem um cara mesmo É meu prazer, tá ligado? Ih, cara Aqui eu tirei só o meu prazer Pra você falar O meu centro tá deslizando Mano, tá deslizando muito mais Ó Eu chego, ó Ih, pô Nossa, que ela tá linda Ei, eu tô linda Mano, eu não tô linda Vai, vamos me enrolar Deixa eu dirigir um pouquinho Dirige um pouquinho Ah, vai dirigir? É, dirige um pouquinho Você tem carteira pra isso? Ai Ai Não, não quebra, não Não, mas foi assim que ele foi Parou Deu ré, mano Deu ré Ó Ó, ó O controle, ele quebrou Porque o Renato fez com acelerador É, aí quebra O Renato quebrou? É quem se acha e quebra Então, tipo, é só um pouquinho Tá vendo, né? Mano, esse bagulho É muito legal Depois eu vou fazer um desafio impossível Ah Nossa, é, já É, eu vou ficar fora Vamos ver se tu for a comida Essa parede inteira De mexica Eu vou vir com estilete Vou colocar bem aqui, ó Se liga no desafio É, legal Vou colocar o estilete bem aqui É, vai vir aí Aí o bagulho vai vir assim, ó Pou, pou Tá com a mão desse jeito? Você vai passar o carrinho assim? Não, não, idiota Eu vim com o povo fazendo um drift, você viu? Com maçã, com melancia Só que agora a gente vai fazer o carrinho de drift Quem teve essa ideia? Foi o Barco fez, né? Um drift Mito É, irmão Mito Não, é bom 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 Mas tem uma ideia de fazer um carrinho de novo Eu achei legal Ah, eu acho que é o carrinho de novo Não, eu acho que é o carrinho de novo Só aí Aí, ó Segura, não segura não? Vou passar mais um aqui Segura Bom, rapaziada Aqui está, mano A lâmina atrás do aerofólio do meu carrinho de drift Eu vou me recorrer acelerando assim, ó Pau Cortado, tá ligado? Cortar a câmera agora Mano, vamos ver se o desafio vai dar certo E lembrando Tem um desafio impossível Com todas aquelas bexigas ali Mostra ali, Coronado Tante bexigas que tem ali Hum, mostra sim, piora Tem um maridão, mano De bexigas que eu vou tentar cortar todas, tá ligado? Então, começando o nosso desafio Vai, vai Valendo, valendo, valendo Pau Aê Nossa, pega Nossa, mano Só que eu quero passar bonitinho Tipo assim Ó, ó, ó Ó, bobinete, bobinete Bobinete Aí, bati errado Foi errado, foi errado Cortei, cortei, errei, errei Se fosse Arreia Se fosse com um carro de verdade Eu teria batido já Valendo, valendo, valendo Ó, vou dar uma volta por cima Boa, bem, bem, bem Na qualidade, bem Mano, é muito difícil, velho Muito bom, hein Vem, vem Ó, vem, vem, vem Ai, errei De novo Mano, é difícil, rapaziada De verdade, não é fácil Vou fazer um velhinho aqui Foi ali Foi lá Vou atelerar Mano, tá difícil, velho Vai Foi, foi Foi, foi Foi, foi Tá, pega Nossa Foi bonita essa, hein Eu vou colocar ele aqui Agora Vai, galera Vai, galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vou passar por dentro da mesa E agora eu vou vir Vai, dinheiro Olha o carrinho Aí, errei Na sua habilidade Ele vai vir Vai vir, vai vir Bateu com a porta Virou muito em cima, né Virou muito em cima Vamos, rapaziada Mais uma tentativa E vai ver Metando na unidade Errou Mano, aqui é onde tá É muito difícil Tá, tá Agora vai Agora vai Não, não, não Tá, não Não, não Não, não Não, não Acertou do lado Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Eu vou deixar bem aqui Agora eu vou acertar. E ele vem. Indorossabilidade. Está fazendo zerinho. Vamos voltar. Você reparou que ela não tem um lado, né? Ela não corta esse lado. Tem que fazer desde um lado só. Se pegar... Se pegar na veia. Se eu passar e jogar, já passa. Mas tem que vir bonito. É, tem que vir bonito. Vamos vir aqui. Vou fazer um... E ele vem malado muito, meu. Num grau maluco. Vou vir mais perto. Marado! Quatro, mano. Vai de novo. Chegar lá, vou chegar lá. E ele veio num drift maluco. Raspou o kit. Raspou foi tudo. Mano, vou colocar a bexiga de novo aqui. E o carrinho vai explodir. Meu Deus do céu. Aqui. De novo. Com essa visão. Vou vir com um drift maluco. Malado. A curva passou. Raspando o kit. Deslizando. Virou, cortou. Não. Não estoura. Não estoura. Mas é isso, rapaziada. Meu carinho tá perdendo a força, acabando a bateria. Eu bati na bexiga umas quatro vezes, mano. Não, e a bexiga não estourou. Na biculha ela estourou. Vai, vai. Mais uma. Mais uma. Não, vou querer mais uma. Vou querer mais uma. Olha o que é a bateria. Rapaziada, coloquei mais uma bexiga pra vir me dar um malado. Ó. Mano. Agora vai, agora vai. Fez a curva, arretou, chamamos o drift. Mais uma. Vai, agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai, agora vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Pera. inteira. Mano, cheio de bexiga. velho, se você quer muito vídeo já deixe muito seu like e para ficar sozinho. É isso mano, valeu, Baloo. Fui, fui. Fui. Figure. ètnko. Transcrição e Legendas Pedro Negri